É o Aboiador E coração desse vaqueiro tá sofre, tá doendo e é por causa dela Uma vaqueira dos olhos claros, do sorriso largo, me canto com ela Como é que o vaqueiro não chora, vendo ir embora Essa mulher que lhe trouxe o sorriso, como é que ele não calha a cela E fechar as cancela desse coração sem prejuízo Como é que eu vou botar o bolo no chão sem ela na plateia, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, só dela Como é que eu vou botar o bolo no chão sem ela na plateia, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, sem ela Sem ela esse vaqueiro quebra, sem ela esse vaqueiro quebra, sem ela esse vaqueiro quebra Em nome de Dóla C3, esse é diferente E coração desse vaqueiro tá sofre, tá doendo e é por causa dela Uma vaqueira dos olhos claros, do sorriso largo, me canto com ela Como é que o vaqueiro não chora, vendo ir embora Essa mulher que lhe trouxe o sorriso, como é que ele não calha a cela E fechar as cancela desse coração sem prejuízo Como é que eu vou botar o bolo no chão sem ela na plateia, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, só dela Como é que eu vou botar o bolo no chão sem ela na plateia, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, sem ela Esse vaqueiro quebra, sem ela esse vaqueiro quebra, sem ela esse vaqueiro Como é que eu vou botar o bolo no chão sem ela na plateia, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, só dela Como é que eu vou botar o bolo no chão, sem ela Como é que eu vou me envolver com alguém se o coração é dela, sem ela Sem ela esse vaqueiro quebra É um bom motivo pra a gente voltar Por muito tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade, já me disseram que eu não tô bem Pelo que vejo a gente a ver Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo, cala essa vontade Eita saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você E dá um beijo, cala essa vontade Eita saudade, covarde Saudade, covarde Vem com a boiadora Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Mas lembro de você todo momento Cala essa vontade Eita saudade, covarde É o apoiador Isso é Lucas Aboiador Isso é Lucas Aboiador Eita saudade Você aí vivendo Sem se preocupar E poxa desmanchando De tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa Que eu não tô fazendo Mas se quiser saber Deixa o povo falar E não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na sua cama Pena que inventaram Que não peço, sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que não peço, sou galinha Eu só queria tá deitado Agarradinho na sua cama Pena que inventaram Que não peço, sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que não peço, sou galinha É como eu sempre falo Não entra não Sem a instrução de um profissional Mas se quiser saber Deixa o povo falar E não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na sua cama Pena que inventaram Que não peço, sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que não peço, sou galinha Eu só queria tá deitado Agarradinho na sua cama Pena que inventaram Que não peço, sou pilantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram Que não peço, sou galinha Alô, dona CD Alô, dona CD Ô, menino Eu gosto não Eu amo Eu não sou galinha Eu aboiador Ela vem de jeito Vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa Qualquer um vaqueiro gama Ela é diferente Muito envolvente Deita mulher que sabe Mexer com minha mente Seu olhar maldoso Muito perigoso Eu viajo nela Ela sabe fazer gostoso Eu tô louco Eu tô louco Uma mulher dessa Deixou um vaqueiro doido Eu tô louco Eu tô louco Se ela me der copa Eu vou querer cair de novo Eu tô louco Eu tô louco Uma mulher dessa Deixou um vaqueiro doido Eu tô louco Eu tô louco Se ela me der copa Eu vou querer cair de novo Ela vem de jeito Vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa Qualquer um vaqueiro gama Ela é diferente Muito envolvente Deita mulher que sabe Mexer com minha mente Seu olhar maldoso Muito perigoso Eu viajo nela Ela sabe fazer gostoso Eu tô louco Eu tô louco Uma mulher dessa Deixou um vaqueiro doido Eu tô louco Eu tô louco Se ela me der copa Eu vou querer cair de novo Eu tô louco Eu tô louco Uma mulher dessa Deixou um vaqueiro doido Eu tô louco Eu tô louco Se ela me der copa Eu vou querer cair de novo Vai seu menino Vai seu menino Vai seu menino É o aborreador É mais um Andilu que aboiado Tava aqui no barzinho Está complicado esse meu sofrimento Só vivo pensando em você Se você não voltar Vou acabar morrendo Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e penso Olha ela vai e cruzar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Vou me acabar Amor da minha vida Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e penso Olha ela vai e cruzar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Ou eu vou me acabar Vou me acabar Eu tava aqui no barzinho Eu tava aqui no barzinho Está complicado esse meu sofrimento Só vivo pensando em você Só vivo pensando em você Se você não voltar Vou acabar morrendo Amor da minha vida Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e penso Mas pare e penso Olha ela vai e cruzar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e penso Olha ela vai e cruzar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Vou me acabar Amor da minha vida Diz que vai voltar Porque senão o raqueria aqui Vai se acabar, viu? É o avó e a dor Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto, paciência O meu conhecimento É minha testação Coisas que eu sei Eu adivinho Sem ninguém ter me contado E coisas que eu sei O meu raio do relógio Mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu quarto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer Da minha confusão É meu ponto de vista Não aceito turista Meu mundo tá fechado Pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto Das ideias loucas E coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar Desculpa É minha lei Eu corto meus dobrados Acerto meus pecados Ninguém pergunta Mas depois que eu já apaguei Eu vejo filme em paz Eu imagino casa Depois eu já nem lembro Do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda No meu celular E coisas que eu sei Eu compro aparelhos Que eu não sei usar Mas já comprei E coisas que eu sei Não guardo mais agenda No meu celular E coisas que eu sei Eu compro aparelhos Que eu não sei usar Mas já comprei Às vezes dá preguiça Na areia Movediça E quanto mais eu mexo Mais afundem Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raia do dia E coisas que eu sei São coisas que somente Ante eu não sabia Agora eu sei Agora eu sei Me olho Me olho, te olho Paqueiro, paqueiro Daí então Bateu a química Me olho, te olho Paqueiro, paqueiro Daí então Bateu a química Me beijou Progamei Me entreguei Seus braços Já estava perdido E mais no começo Tudo é flow E aí veio o ciúme A gente brigou Você me pediu O tempo Mas nem o tempo Acaba Me fora de amor Estou sofrendo Por amor Estou corrada Desse amor Estou chorando Por amor Mas é esse amor Que eu quero Pra mim É você Que eu quero Pra mim Me olho, te olho Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Me olho, te olho Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química E mais no começo Tudo é flow E aí veio o ciúme A gente brigou Você me pediu O tempo Mas nem o tempo Acaba Me fora de amor Estou sofrendo Por amor Estou corrada Desse amor Estou chorando Por amor Mas é esse amor Que eu quero Pra mim É você Que eu quero Pra mim Me olho, te olho Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Me olho, te olho Paqueiro, paqueirei Daí então Bateu a química Hoje eu pensei em você Nem como Eram os tão próximos Por que que eu fui me apaixonar Por você Talvez se eu não te vence Ainda estaria Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade Que a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade Que a gente se perdeu Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade Que a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade Que a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Em nome de Lua, promoções Nova Produções Subi em garçom Em garçom Se é diferente Já sabe que é uma boiada Alô, dólar, cd Alô, dólar, cd A gente tá adiando Essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima Nessa casa Deu saudade Deu saudade até das nossas brigas Preciso dizer que é uma boiada Preciso dizer que é uma boiada Acredita Acredita que é uma boiada 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 Será o início do fim O nosso silêncio diz que sim Em nome de Lua, promoções É uma boiada É uma boiada É uma boiada Desamor Com cara que eu nunca vi Em nome de Lua, promoções Nova Produções Essa tá junto e misturado Com raqueiro Eu tava passando na rua Vi tudo Mondados Que eu sou novo amor Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Pensei no filho da puta Que só sabe Deado no amor Me segurei Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Se tem uma coisa que dói É ver aquela pessoa que você amou Com outro cara Ô, cordo, mano Isso é o caso apoiado Falando de amor No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de ver No começo a emoção Foi só pro prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá É o aboiador A lua com certeza está de prova Da noites em claras que eu vivi sem você E o vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E a lua com certeza está de prova Da noites em claras que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua 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 Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Da noites em claras que eu vivi sem você E o vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua 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 Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua 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 Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Lua 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 Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Amém